Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso podcast da rádio Safety for Me, falando sobre segurança do paciente, sobre cuidados para o paciente, para você, que é o nosso paciente, que está aí nos ouvindo, seja no hospital, na sua casa, ou enfim, fez algum tratamento, algum familiar, e você está precisando de informações de qualidade realmente para poder se ajudar nessa etapa de cuidado da sua vida, né? E hoje eu estou com muita alegria, estou recebendo aqui um colega, que é o doutor Mair Souza, médico do Serviço de Transplante Medula Óssea do Hospital Amaral Carvalho, e a gente tem muita curiosidade para saber as questões relacionadas ao transplante medula óssea, que é uma das grandes especialidades que existe hoje no Hospital Amaral Carvalho, são muitos pacientes referenciados de vários lugares do Brasil para fazer o transplante ali, e a gente tem curiosidade para conhecer algumas coisas. Doutor Mair, primeiro, muito obrigado por topar e estar aqui com a gente para nos dar essas dicas, esses seus conhecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre é bom falar, sempre é bom divulgar informações, acho que a gente precisa estar presente e falando, porque só assim a gente consegue ser útil naquilo que a gente faz. Generosidade com informação é uma virtude interessante. Muito legal, muito, muito bom. Então, Mair, que história é essa? Como é que se transplante? Porque medula óssea, até onde eu lembre, medula óssea está dentro dos ossos, ela é líquida, ela não é como um rim, o rim é um órgão, você vai lá e você tira um órgão de uma pessoa e você emenda o órgão nessa outra pessoa. Quem é que teve essa ideia de transplantar o sangue? Como é que começou isso, doutor Mair? Como é que tudo começou? Eu vou posicioná-lo em relação à medula óssea, realmente ela está dentro dos ossos. Quando a gente está pequenininho, antes de nascer, todos os nossos ossos estão fabricando sangue, numa fase prévia até, baço e fígado também fabricam. Mas na vida do adulto, na vida da criança maior e do adulto, a gente já deixa de produzir sangue em alguns ossos. Mas como é que essa coisa acontece? Essa coisa acontece de uma forma... Eu vou fazer uma explicação lúdica, mas que facilita para quem é leigo entender. Imagina que você tenha um potinho de sementes na sua mão. Essa semente, se você plantar em um determinado canteiro e utilizar determinados adubos, nasce arroz. Se você fizer o mesmo, mas com um adubo diferente, nasce feijão. E num terceiro canteiro, se você fizer a mesma coisa, nasce milho. E mais fantástico que isso, dentro do seu potinho de sementes, as sementes geram novas sementes que garantirão arroz, feijão e milho para sempre. Na verdade, nós estamos falando da célula tronco, que é a célula mãe, é uma célula que dá origem às outras células do sangue de acordo com o estímulo que ela recebe. Então, é importante que a gente lembre, por exemplo, que os nossos glóbulos vermelhos vivem alguma coisa na casa de 120 dias. Eu estou com 65 anos, como é que eu não tomei sangue a cada 120 dias para estar aqui falando com vocês? Porque a cada momento eu estou fabricando novas células e estou destruindo células velhas. E assim as células tronco nos garantem uma vida centenária sem nunca tomar sangue. Porque ela é rigorosa no sentido de prover aquilo que a gente precisa. Nós fabricamos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas de acordo com as necessidades a cada instante, durante uma vida muito longa, graças à célula tronco. Então, quando a gente fala de transplante de medula, que é um órgão líquido, a gente fala em transplante de células tronco. Na verdade... É uma fábrica, é uma fábrica, basicamente. Essa fábrica é uma fábrica que tem células tronco lá, produzindo células novas, que podem ser vários tipos de células. Pode ser as células vermelhas, pode ser as células brancas, pode ser as plaquetas. E como o senhor disse, as células vermelhas vivem mais ou menos 120 dias. E aí, então, tem uma outra parte lá do organismo que se preocupa em eliminar as células que já estão velhas e substituir por células novas. É isso? A todo instante, a todo momento, durante toda a vida. É fantástico. É uma máquina perfeita, né? É uma coisa espetacular esse nosso corpo humano, né? Nós vamos falar, então, de transplante de células tronco, que é o nome correto, e não de medula óssea. Tudo isso começou... Bom, na verdade, isso só começou graças a conhecimentos ainda muito preliminares de imunologia, da própria fabricação do sangue. Já se sabia que o sangue era feito dessa forma. Mas o grande impulso para o transplante de medula óssea foi no entorno da Segunda Grande Guerra Mundial. O mundo estava assustadíssimo e não sabia o que fazer com as intoxicações causadas por materiais radiativos. Se a gente se lembrar que a descoberta do rádio pela Madame Currie levou a própria cientista à morte. Claro que demorou um tempo, mas ela adoeceu, fruto do próprio trabalho. Os experimentos com os materiais nucleares, com as bombas nucleares, mostravam que os animais irradiados morriam, morriam de uma forma muito agressiva. E uma das coisas que acontecia com o animal irradiado, e soubemos disso depois em Hiroshima e Nagasaki, e outros acidentes nucleares, é que a medula óssea era destruída. Então, tinha muito investimento no sentido de como nós podemos proteger os nossos soldados uma vez irradiados. E o aprendizado com isso levou à percepção que era possível você resgatar um animal irradiado, dando a esse animal irradiado um pouco do líquido obtido do tutâneo, da medula óssea de um animal doador, resgatava o animalzinho irradiado. Então, essa foi a base da percepção de que era possível transplantar seres humanos. Então, em dois momentos muito parecidos, aconteceram fatos esplêndidos para a ciência. O primeiro foi na França, em que o professor Maté recebeu físicos irradiados acidentalmente na antiga Iugoslávia. Houve uma explosão no reator nuclear, numa usina de origem soviética na Iugoslávia. Essas pessoas se expuseram à radiação, os feridos foram levados para a França e foram submetidos na correria, no susto, a transplante de medula óssea com o que era possível de doador. Entre os doadores, um deles era médico da própria equipe do professor Maté. Então, isso foi uma loucura. Foi feito um transplante no susto, no desespero, e algumas dessas pessoas tiveram recuperação pela própria medula, outras se salvaram com o procedimento heróico que foi feito naquele momento, sem conhecimento de muitas das coisas, até mesmo da questão da compatibilidade. Mas, ao mesmo tempo, havia em Nova Iorque um cientista, que é um clínico que ganhou o prêmio Nobel em 1990 pelo seu trabalho, que era o doutor Edward Donald Thomas. Thomas estava estudando cães, irradiando cães, e tratando a lesão da radioterapia com medula de outros animais, e fez um comentário que era possível, se ele tivesse um paciente com uma leucemia e que tivesse um irmão gemelar, ele pudesse curar essa pessoa. Ele fez o primeiro transplante planejado para uma jovem com leucemia aguda, que viveu um período sem leucemia, mas depois recaiu, utilizando uma irmã doadora idêntica. Então, naquele momento, se percebeu, eu posso resgatar uma pessoa submetida à radiação, dando a ela uma medula com algum nível de semelhança, preferentemente entre os gêmeos. E aí a gente foi aprendendo que era possível transplantar irmãos que não eram gêmeos, porque já começaram a aparecer os primeiros conhecimentos de compatibilidade. O primeiro transplante planejado, de verdade, com compatibilidade já pré-estabelecida, foi em 1963. Mas até os anos 70, nós tínhamos alguma coisa na casa de 200 pessoas transplantadas, praticamente só nos Estados Unidos, e o resultado era uma catástrofe. Era muito ruim. Mas a equipe do Thomas insistiu, trabalhou pesadamente para que pudesse mostrar ao mundo que o procedimento era factível, era viável. Essa equipe dele, de Nova Iorque, acabou migrando para Seattle e lá fizeram o que a gente considera a meca dos transplantes de medula óssea. E vejam que legal. Nos experimentos, eles utilizavam, inclusive, bunkers da Segunda Guerra Mundial, onde irradiavam animais para fazer ferimentos, onde também poderiam guardar os soldados na eventual guerra utilizando armas nucleares. Até essas estruturas, no antigo projeto Manhattan, nos Estados Unidos, foram utilizadas para fazer as primeiras pesquisas. E só depois, no começo, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, os resultados começaram a surgir. Com isso, a gente aprendeu a escolher melhor os doadores, a gente aprendeu a escolher melhor os pacientes, a gente aprendeu com todos os erros possíveis que um procedimento desse pudesse nos trazer e a gente viu uma infinidade de novos conhecimentos serem acumulados tanto dentro da unidade de transplante quanto no hospital como um todo. E hoje a gente vive uma situação de realidade completamente diferente disso. Eu consigo tipar com precisão os doadores e receptores, eu tenho antibióticos mais poderosos, eu tenho estruturas de UTI, equipamentos que dão a possibilidade de manter vivos em situações críticas dos pacientes que nós nem sonhávamos nos anos 60, 70. Então, a gente viu a ciência do transplante acontecer de uma forma fantástica. Dá um belíssimo filme se Hollywood tiver para você pensar nessa história. Eu estava fazendo as contas aqui, você falou em 63, nós estamos em 2023. O primeiro transplante foi em 57. 57, um pouquinho mais do que isso, então, vamos botar 6 anos a mais, mas aí, são 66 anos atrás, né? Então, isso do ponto de vista de desenvolvimento da medicina é nada, isso foi ontem, né? É uma coisa, é impressionante o nível de desenvolvimento técnico que a gente atingiu na medicina nesses últimos anos aí e estou te ouvindo. Eu sou de formação, sou cirurgião de transplante pâncreas e rim, né? E lido bem com as questões todas de desenvolvimento de transplante de órgãos sólidos, né? Mas eu não conheci, estou super curioso para conhecer mais ainda a história do transplante aí. No Brasil, doutor Maíro, como é que, quem foi o primeiro, quem foi que trouxe isso para o Brasil e disse, nossa, agora vamos fazer isso aqui também, se os caras estão fazendo lá em Seattle, vamos fazer aqui no Brasil também. Pois é, essa é uma história magnífica. Eu acho que você não consegue contar a história da medicina brasileira sem contar a história do professor Eurípides Ferreira e do professor Pasquini de Curitiba. esses dois que para a nossa sorte estão aí vivos e ativos são pessoas que tiveram a ousadia de fazer o primeiro transplante na América Latina, o primeiro transplante no Brasil e na América Latina em 1979. Você que trabalha com transplante também, sabe que a ciclosporina começou a ser comercializada por volta de 80, 81. Isso aí. Então, esses caras tiveram um gesto de busca de conhecimento, primeiro, foram para a América para se aprimorar, para buscar caminhos e buscaram salvar vidas de brasileiros e contribuíram para que praticamente todos os centros transplantadores do Brasil tenham como um centro de formação Curitiba. Na verdade, eles foram formadores de uma comunidade de transplantadores. A gente tem muito, muito o que agradecer ao time que fez esse transplante, aqui não se faz transplante sozinho, mas na pessoa dos doutores Eurípides e Ricardo Paschini, eu gostaria, em nome de todos os brasileiros, em nome da ciência, de agradecer a eles terem tido esse insight de ousadia que permitiu que o transplante começasse no Brasil. Depois veio São Paulo, Rio de Janeiro e hoje a gente está aí com mais de uma centena de centros cadastrados Brasil afora. O norte brasileiro ainda tem alguma dificuldade, o nordeste se organizou, está fazendo um número grande de transplantes, o resto do Brasil também. E a gente tem uma comunidade muito amistosa, muito irmanada e um centro contribui com o outro em tudo que pode ser feito. Sensacional, olha, é inspirador mesmo saber e saber que nós temos isso no Brasil, que as pessoas às vezes olham e porque o sul... Não, mas a gente tem tudo no nosso sistema de saúde também, é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. Mas me conta, doutor Maíra, e aí do Amaral Carvalho especificamente, quem é começando? Foi o doutor Maíra que começou isso aí no Amaral Carvalho ou estava junto com a turma? Estava junto. Como é que foi isso? Que ano que vocês se animaram a iniciar os transplantes aí no Amaral Carvalho? Bom, o desespero da gente com transplante era anterior a isso, mas nós começamos a estudar transplante em 94. Por que isso? Porque os nossos pacientes tinham que buscar uma alternativa. Por questões regulamentares do Ministério da Saúde, os transplantes não eram sequer financiados, então era muito difícil. O que a gente tinha era uma coisa desastrosa que era doente nosso precisando de transplante e encontrando uma grande dificuldade. Não raro indo para os faróis, para os semáforos, fazendo campanhas para arrecadar dinheiro para ir para fora do Brasil para tentar transplante. Então, essa era uma realidade muito chata. E aí a gente resolveu, em 94, montar um grupo de estudos dentro da instituição e fomos nos preparando para isso. Fomos buscando ajuda. Houve uma fase de uma ajuda importantíssima da comunidade. Prefeitos das cidadezinhas da região, alguns políticos, alguns amigos resolveram nos ajudar. mas sempre é oportuno a gente agradecer a algumas famílias que, mesmo com poucos recursos, puderam nos ajudar a iniciar o serviço de transplante. Tivemos uma doação simbólica e importantíssima de um empresário da região cujo filho tinha leucemia aguda que não precisou de transplante, hoje é um homem, é um adulto, mas na época ele se cuidou aqui conosco, uma parte do tratamento foi feita aqui pelo sistema público de saúde e ele, com a ajuda do pai, através do sistema Fiesp, Sistema S, acabou pedindo aos amigos que fizessem doações, esses amigos fizeram doações para os primeiros equipamentos, mas tão importante quanto, ou até mais pelo simbolismo, foram doações pequenas, por exemplo, uma paciente de uma cidadezinha da região que fez uma campanha hercúlea para poder encontrar recursos para fazer o transplante, fez o transplante e acabou vindo a falecer no transplante, o pouco que sobrou dessa campanha na visão do pai, o que é absolutamente correto e raro hoje, ele disse esse dinheiro não é meu, eu vou doar esse dinheiro para o Hospital Malá Carvalho, esse dinheiro foi uma das doações que teve muita força em nome dessas pessoas que a gente seguiu trabalhando como a gente fez, muito legal, e em 96, em agosto, a gente fez o primeiro transplante, mas a coisa só engrenou de verdade quando com o recurso do ReforSUS, um programa do Ministério da Saúde na época, a gente conseguiu construir uma enfermaria, aí a gente conseguiu receber doentes do Brasil todo, e hoje a gente tem, com muita satisfação, a gente fala de um centro que já passa de 4 mil transplantes, é um time que conseguiu receber gente do Brasil inteiro, e a gente de uma forma bastante eficiente consegue contribuir para o sistema público de saúde, para o programa de transplante do Brasil, que você sabe, é um programa magnífico. Magnífico, 4 mil transplantes, assim, uau, as pessoas não têm ideia do que envolve de trabalho e gente e organização para te fazer 4 mil transplantes, é inspirador mesmo, turma, e olha, meus parabéns, e conta para a gente, saímos lá da década de 50, 60, as coisas meio experimentais, tentando descobrir como fazer um transplante, descobrindo compatibilidade, remédios imunossupressores, as coisas, e hoje estamos aí com esse universo fazendo 4 mil transplantes só aí no Hospital Amaral Carvalho, uma centena, talvez, de centros espalhados pelo Brasil, para onde que nós vamos agora, Tor Maíra? O que que vem pela frente para vocês aí que são os transplantadores de medula e para os pacientes, obviamente, que se beneficiam do trabalho de vocês? Bom, qualquer exercício de futurologia está quase que inviabilizado diante da velocidade como as coisas vêm acontecendo. A gente está vendo novas maneiras de fazer terapia celular em andamento, drogas inteligentes, drogas monoclonais já destinadas especificamente a atingir ponto-alvo de uma doença, uma droga pensada, planejada especificamente para cada doente, para cada doença. A gente está assistindo a incorporação de tecnologias de terapia celulares extremamente importantes que poderão acontecer acopladas ao transplante ou até mesmo independentes do transplante, como as terapias com CAR-TI. A gente está também assistindo ao desespero da comunidade médica para entender como é que nós vamos encaixar isso e tornar isso factível ao cidadão comum, usuário do sistema único de saúde. Então são tarefas muito complicadas. Algumas situações da oncologia hoje nos impõem a necessidade ética de dizer ao paciente que o remédio é isso e o desastre de sermos nós médicos a informar o paciente que provavelmente ele não vai ter acesso a essa medicação. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo todo, mas nós temos que pensar no que fazer com a questão da equidade. É isso mesmo. Equidade e sustentabilidade do sistema também, né, Toma? Porque todos têm direito à saúde, mas não dá para tirar todo o recurso para tratar uma pessoa que poderia estar tratando, sei lá, milhares de pessoas, num país onde a gente ainda tem pessoas que morrem de diarreia e desnutrição, né? Então é uma preocupação muito difícil, mas eu costumo dizer, quando a gente entra nessas conversas, eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente, eu sou muito feliz enquanto médico de estar vivendo numa fase de aceleração tão grande das invenções, das inovações em medicina, né? Eu me lembro que quando eu estudei, eu fiz faculdade na década de 90 e a gente tinha, por exemplo, para doenças reumatológicas, por exemplo, a gente usava um ou dois comprimidos, aí tinha prednisone, mas uma outra coisa. Hoje, eu já nem sei o número de medicamentos e anticorpos e biológicos e a cada semana está saindo um novo, né? Eu acho que nem um especialista consegue se manter tão atualizado, tamanha a quantidade de recursos, mas é claro que tem esse grande desafio que o senhor já apontou muito claramente aí de como é que a gente vai fazer para viabilizar isso para todo mundo, né? Para a gente poder entregar isso para os nossos pacientes, né? Doutor Maíra, que grande conversa, olha, adorei saber um pouco mais sobre o transplante medula. Esse canal aqui está completamente aberto à nossa equipe aí do Amaral Carvalho para gravar. três, quatro, cinco, quantos podcasts forem necessários, né? Que eu tenho certeza que os nossos pacientes vão adorar te ouvir aí e queria deixar aberto para te fazer mais algum comentário, alguma, deixar alguma mensagem para os nossos pacientes que estão nos ouvindo. Eu só queria dar um exemplo quando você fala desse desenvolvimento. Quando nós começamos a transplantar em 96, 45 anos parecia ser uma idade limítrofe para a gente a partir da gente já começava a olhar para esse doente com mais temor porque os riscos do transplante para a idade eram muito grandes. Hoje, a portaria ministerial que estabelece a idade trabalha com 75 anos. Olha só! Então, a gente viu nesses menos de 30 anos o desenvolvimento de estratégias muito elegantes que permitiram que pessoas mais velhas pudessem se ingressar no mundo do transplante. Eu acho que o grande recado é que assim, nós somos o país, nós temos que trabalhar para que as pessoas disseminem as informações, para que o país planeje mais adequadamente, para que a gente olhe para a questão do custo-efetividade daquilo que a gente está fazendo com a responsabilidade que tem a nossa caneta. A única forma que eu vejo evitar o modismo e evitar o desgaste desnecessário é estabelecermos protocolos brasileiros de intenções de tratamento e que todos nós venhamos a cumprir esses protocolos com rigor que o cuidado com o dinheiro público merece. Então, como cidadão, como médico, eu gostaria de que a gente pudesse trabalhar no futuro com um nível de organização que permitisse a gente trabalhar dentro de um ambiente que fosse menos, um pouco mais, mais fácil de dar acesso a maioria a procedimentos aos quais hoje elas não têm a oportunidade. Muito bom. Doutor Maíro, uma alegria te receber aqui, um monte de conhecimento para nós, muito, muito obrigado por compartilhar. E já fica o convite, gente, em seguida nós vamos gravar um outro podcast, inclusive vamos convidar a nossa enfermeira Ana Cláudia, que é a nossa enfermeira supervisora lá da unidade de transplante de medula óssea do Hospital Amaral Carvalho para estar aqui com a gente e vamos falar sobre dicas especificamente para você que é paciente do transplante, falar como se prepara, como é que é a avaliação, o transplante e o pós-transplante, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo podcast da rádio Safety for Me. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.